Gente, olha como é que os pintinhos já tá grandes Bem grandes, cresce bem rápido Já tá enorme, já dá pra ver Qual que é os franguinhos Qual que é a franguinha Tem uma ali, junto com os cachorros Ela chocou Pretinha tá aqui, ó gente Ela chocou nove Um pulou dentro da caixa e morreu Ficou oito Tem dois aqui que vivem brigando Eu acho que é dois franguinhos É mais franga do que Mais franga Do que frango Olha Que é, preta? Que é, pretinha? A pretinha tá aqui de guarda Para, moça Pretinha, sai Moça, deixa eu filmar a galinha Moça Olha Cresceu muito Tá crescendo muito rápido Não adoeceu nenhum E não morreu nenhum Tirando o que caiu dentro da caixa Tá tudo aí Pretinha Ó Ó o outro ali Vem Olha como é que tá grande Como que cresce rápido, né? Aqui a A caçadora de rato Ainda bem que ela caça rato, né? Que frango ela não comeu, não Viu que tá ali brincando É isso aí, gente Pretinha, para Deixa não Marais Marais Juiz Marais Marais